Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência teta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente. Por isso, eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa. Por isso, eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso, eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos. Por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sempre vejo o lado positivo eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. gente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz mais o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talento e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. venho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus, obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas. porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. consigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado deus obrigado por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu eu vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu eu que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu eu várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu eu sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a gente coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu eu que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo o que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu eu que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu eu sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu eu Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos cuidem obriga todo Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso, e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão. E demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sinto e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo. E isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só têm coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado. Por isso, a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um ímã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda, e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoe pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus, obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus Obrigado Universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. eu consigo tudo que eu quero na vida. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado Universo por tantas coisas boas na minha vida. eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. mais sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. gente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda. e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. para mim. Eu sempre utilizo o meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida. Eu Porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talento e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. me perdoe. me perdoe pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos. Por isso, eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu Estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. eu eu sou grato pela vida que eu tenho. eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu eu e não faço nada para o que eu não faço nada para depois, porque eu não faço nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher, agindo agora. a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. eu eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. eu e os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. eu eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância, e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso, e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. eu sou o criador do meu destino. eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. eu me sinto feliz em ajudar os outros. eu trato todas as pessoas com muito amor. eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso, e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspera, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado, Deus, por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O Universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o Universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado, Deus e o Universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O Universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus, obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares. Por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. venho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. coisas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. eu sou criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. vida. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. conhecimentos. Eu sou arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas. porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. então eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. venho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. ganho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. eu sou criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. ganho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus, obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido. porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. sucessos. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. conhecimento sou arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. eu consigo tudo que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. vida. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. eu sou motivado. Por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio crio minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus, obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo que eu quero na vida. eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talento e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus. Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo que eu quero na vida. eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. a minha energia é de uma pessoa de sucesso. sou muito grato por tudo que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. ganho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida. Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado Deus Obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo que eu quiser. Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois. eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez. eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade. eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível. Por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho. Eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias. Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer. eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo porque minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida Eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor Eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas Eu sou Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Obrigado Deus Obrigado Obrigado por tantas coisas boas na minha vida Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho Eu posso comprar tudo o que eu quiser Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois Eu sou uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre me elogiando Eu consigo tudo o que eu quero na vida Eu sou determinado Por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida Eu sou grato pela vida que eu tenho Eu sinto gratidão várias vezes ao dia Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou escolher agindo agora A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer me desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou o criador do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com minha família Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente frente frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso Eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto Eu sou um empreendedor de sucesso Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou o arquiteto da minha vida Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos Eu tenho várias fontes renda e isso me permite viver a vida que eu quiser Eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim Eu sempre utilizo meu tempo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas Eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida Eu sou saudável e cheio de energia Obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho Eu sou abençoado com várias habilidades e talento e aprendo coisas novas todos os dias Eu me amo e me aceito do jeito que eu sou Eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida Eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e universo são muito bons comigo Eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa Eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas A minha energia é de uma pessoa de sucesso Eu sou muito grato por tudo que eu conquistei Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim Eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida Eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade Eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida Eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor Eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas Eu Eu Deus em criação Eu crio a minha vida com os meus pensamentos Obrigado Deus Obrigado Obrigado por tantas coisas boas na minha vida Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho Eu posso comprar tudo o que eu quiser Eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois Eu sou uma pessoa de sucesso As outras pessoas estão sempre me elogiando Eu consigo tudo o que eu quero na vida Eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso Eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida Eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia Eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho Eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado Eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso Eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui Eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias Eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez Eu sou o criador do meu destino Eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida Eu aceito todas as quantias que o universo me traz Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida Eu me sinto feliz em ajudar os outros Eu trato todas as pessoas com muito amor Eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim Eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade Eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida Todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia Eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero Eu sou persistente e nunca desisto Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas Eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu cria eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu eu sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida vida sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo o que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu eu generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família vida sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha pra mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto sucesso eu um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu eu o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado deus obrigado por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu eu vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu eu que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu eu sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio crio vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo que eu quero na vida vida sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu estou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho bem o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu eu que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu eu várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu eu sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio crio vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo que eu quero na vida vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspera porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho o meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu eu um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso eu eu arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado Deus obrigado universo por tantas coisas boas na minha vida vida sou grato por todo o dinheiro que eu tenho eu posso comprar tudo que eu quiser eu sou bem sucedido porque eu nunca deixo nada para depois eu sou uma pessoa de sucesso as outras pessoas estão sempre me elogiando eu consigo tudo o que eu quero na vida eu sou determinado por isso eu sempre conquisto os meus objetivos eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso eu sou realizado porque eu tenho tudo que eu poderia querer na vida eu sou grato pela vida que eu tenho eu sinto gratidão várias vezes ao dia eu não deixo nada para depois porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora agora a minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho eu adoro encarar os problemas porque eles me ajudam a crescer os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado eu sou um ser de amor e de compreensão e demonstro isso para todos que encontro no meu dia eu sou generoso e adoro presentear as pessoas porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso eu controlo os meus pensamentos por isso eu só tenho pensamentos positivos de abundância e gratidão eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui eu vejo oportunidades em todos os lugares por isso eu sou tão bem sucedido eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso porque é isso que eu sou eu tenho tudo que eu preciso para alcançar os meus objetivos a minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias eu sou produtivo porque eu foco em uma coisa de cada vez eu sou o criador do meu destino eu sempre vejo o lado positivo de tudo que acontece comigo e com a minha família vida sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo tem para mim eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida eu aceito todas as quantias que o universo me traz eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos eu penso e sinto só coisas boas todos os dias eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para minha vida eu me sinto feliz em ajudar os outros eu trato todas as pessoas com muito amor eu tenho uma vida feliz e plena porque meu dinheiro trabalha para mim eu sou livre porque meu dinheiro me garante essa liberdade eu sou próspero porque é muito fácil ganhar dinheiro eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho bem meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir porque eu sei que é um dia magnífico pela frente eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida todas as noites quando eu me deito para dormir fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia eu sou calmo e paciente por isso eu sempre chego onde eu quero eu sou persistente e nunca desisto minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas eu sou uma pessoa boa por isso eu mereço tudo de melhor na vida eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas porque isso me traz ainda mais sucesso eu consigo qualquer coisa que eu quiser basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto eu sou um empreendedor de sucesso minha mente está sempre tendo novas ideias sucesso sucesso eu sou o arquiteto da minha vida eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser eu sou sortudo porque tudo sempre dá certo para mim eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível por isso eu conquisto tantas coisas eu sou o criador da minha vida porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida eu sou saudável e cheio de energia obrigado Deus por essa saúde perfeita e por esse corpo lindo que eu tenho eu sou abençoado com várias habilidades e talentos e aprendo coisas novas todos os dias eu me amo e me aceito do jeito que eu sou eu me perdoo pelos meus erros porque eles me ajudaram a crescer eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida eu domino os meus sentimentos por isso eu só irradio coisas boas todos os dias eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo porque Deus e o universo são muito bons comigo eu estou sempre sorrindo porque a minha vida é muito boa eu sou uma pessoa grata porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo que eu me proponho a fazer eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas a minha energia é de uma pessoa de sucesso eu sou muito grato por tudo que eu conquistei eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim eu tenho dinheiro para fazer tudo que eu quiser na vida eu sou abençoado Deus e o universo são muito bons comigo eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade eu sou feliz porque eu tenho tudo que eu quero na vida eu sou motivado por isso a minha vida está cada vez melhor eu mereço tudo de bom na vida Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida o universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresa maravilhosas maravilhosas eu sou Deus em criação eu crio a minha vida com os meus pensamentos obrigado Obrigado, Deus. Obrigado, Universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado. Por isso, eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos, por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso, eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou muito grato, porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. O meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é sorrir, porque eu sei que é um dia magnífico pela frente. Eu sei que eu sou uma pessoa de sucesso por todas as coisas que eu já conquistei na vida. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu sou calmo e paciente, por isso eu sempre chego onde eu quero. Eu sou persistente e nunca desisto. Minha força de vontade me traz recompensas maravilhosas. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço tudo de melhor na vida. Eu adoro fazer o bem e ajudar as pessoas, porque isso me traz ainda mais sucesso. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser, basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto. Eu sou um empreendedor de sucesso. Minha mente está sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou o arquiteto da minha vida. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos e sentimentos. Eu tenho várias fontes de renda e isso me permite viver a vida que eu quiser. Eu sou sortudo, porque tudo sempre dá certo para mim. Eu sempre utilizo meu tempo da forma mais produtiva possível, por isso eu conquisto tantas coisas. Eu sou o criador da minha vida, porque eu mentalizo as coisas e elas se manifestam facilmente na minha vida. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu sou saudável e me aceito do jeito que eu sou. Eu me perdoo pelos meus erros, porque eles me ajudaram a crescer. Eu tenho orgulho de mim e de todas as coisas que eu já conquistei na vida. Eu domino os meus sentimentos, por isso eu só irradio coisas boas todos os dias. Eu sou uma pessoa que sempre pensa positivo, porque Deus e o universo são muito bons comigo. Eu estou sempre sorrindo, porque a minha vida é muito boa. Eu sou uma pessoa grata, porque eu consigo ver todas as coisas boas que acontecem comigo. Eu sou habilidoso e sempre faço muito bem tudo o que eu me proponho a fazer. Eu sou talentoso e todos os dias eu aprendo algo novo. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer surpresas boas. A minha energia é de uma pessoa de sucesso. Eu sou muito grato por tudo o que eu conquistei. Eu sei que Deus e o universo só tem coisas maravilhosas preparadas para mim. Eu tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quiser na vida. Eu sou abençoado. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu sou grato pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu só tenho pensamentos de gratidão e prosperidade. Eu sou feliz, porque eu tenho tudo o que eu quero na vida. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu mereço tudo de bom na vida. Deus me fez para ter o melhor em tudo na vida. O universo está sempre me trazendo coisas boas e surpresas maravilhosas. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por todo o dinheiro que eu tenho. Eu posso comprar tudo o que eu quiser. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. Eu sou realizado, porque eu tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. A minha mente encontra respostas para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu adoro encarar os problemas, porque eles me ajudam a crescer. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu sou um ser de amor e de compreensão, e demonstro isso para todos que encontro no meu dia. Eu sou generoso e adoro presentear as pessoas, porque o universo sempre me traz muito mais do que eu preciso. Eu controlo os meus pensamentos. Por isso, eu só tenho pensamentos positivos, de abundância e gratidão. Eu sou muito grato pelo meu sucesso, e por todas as coisas que eu já conquistei até aqui. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou tão bem-sucedido. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu me visto e me comporto como uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. A minha vibração é uma vibração de gratidão e de amor todos os dias. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou o criador do meu destino. Eu sempre vejo o lado positivo de tudo o que acontece comigo e com a minha família. Eu sou um imã que atrai abundância e prosperidade todos os dias. Eu aceito com gratidão todas as coisas boas que Deus e o Universo têm para mim. Eu sou grato por todo o dinheiro em minha vida. Eu aceito todas as quantias que o Universo me traz. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu penso e sinto só coisas boas todos os dias. Eu sinto gratidão todo o tempo e isso atrai ainda mais coisas boas para a minha vida. Eu me sinto feliz em ajudar os outros. Eu trato todas as pessoas com muito amor. Eu tenho uma vida feliz e plena, porque o meu dinheiro trabalha para mim. Eu sou livre, porque o meu dinheiro me garante essa liberdade. Eu sou próspero, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou livre, porque... Eu sou livre, porque é muito fácil ganhar dinheiro. Eu sou livre, perché é muito suficiente.